Olá, sou Júlio Detefon, seja bem-vindo a mais um Kicks TV Contest, o programa sobre o maior campeonato de vídeos de skate do Brasil. Neste programa vou falar o nome dos que por enquanto estão entre os 5 mais votados da sexta eliminatória. Assista também uma matéria exclusiva com mais um skatista classificado para a final. Após praticamente 3 semanas de votação, os 5 mais votados por enquanto são Alexandre Calado, Guilherme Godoy, Felipe César, Diego Corrêa e André Godoy. Os nomes aqui citados podem estar ou não na ordem, lembrando também que para os demais ainda tem tempo de fazer a correria e conquistar mais votos. Alguns estão perto dos 5 primeiros, portanto só precisam fazer um corre a mais. Bom, agora confira uma matéria exclusiva com o carioca Humberto Pérez, skatista de muito talento e que está sempre na correria. Ele conquistou uma das vagas para a final na terceira eliminatória. Confira! Olá galera, meu nome é Humberto Pérez, sou de Rio das Reis, cidade interior do estado de Rio de Janeiro. Tenho 21 anos de idade e participei da terceira eliminatória do Kicks TV Contest. Acabei conquistando a vaga para a final e está sendo bem bacana participar dessa competição. Então, a ideia de participar do Kicks TV Contest 2 surgiu em uma sessão junto com o Pedro Macedo, o videomaker. A gente estava rendendo mais algumas imagens para o Dorrio e resolvemos aproveitar para render mais algumas imagens para o Kicks TV. Juntando com algumas imagens que eu já tinha rendido para a minha parte e não iria usá-las. E acabei tendo que só ter o trabalho de editar junto com o Pedro e enviar na hora certa os vídeos. A notícia que a gente teve quando a gente soube que a gente tinha passado para a final foi muita estalha. A gente fez tudo certinho, tudo com muita garra, força de vontade. A gente contou com todos os amigos mesmo para pedir voto e tal. E foi muito gratificante saber que a gente conseguiu passar para essa final importante e de âmbito nacional. Para o vídeo da final, eu já tenho algumas imagens prontas com o Pedro. Então, eu estou meio que despreocupado. Atualmente, eu estou mesmo focado na minha recuperação. Eu estou em Barcelona e acabei me acidentando aqui, lesionando minha perna esquerda. Estou focado na recuperação e logo depois vou entrar em uns trabalhos para fazer por aqui. Então, essa é a minha prioridade. Mas assim que eu voltar para o Brasil em agosto, vou dar a prioridade total ao Kicks TV Contas e conseguir fazer uma videoparty para a final bem emocionante, bem casca. O Kicks TV Contas é uma grande oportunidade para os videomakes e skatistas de todo o Brasil poder mostrar seu trabalho em âmbito nacional. E claro, para fomentar tudo isso, você tem um carro zero quilômetro que te dá mais vontade ainda de participar. Eu estou achando isso super válido e espero que a final seja bem pesada, que os caras quebrem mesmo. e que realmente o merecedor e aquele cara que andar mais consiga conquistar esse carro zero quilômetro. Eu quero agradecer a minha família, meus amigos e o pessoal de Rio das Rochas, Cabo Frio, Rio de Janeiro, todas as outras cidades que têm prestígio pelo nosso trabalho. Em nome meu e do Pedro Macedo, muito obrigado por tudo aí e tamo junto aí nessa correria e próxima fase. Vejo vocês na final. É isso aí. Assim como ele, todos os que passaram e que ainda vão passar para a final têm espaço garantido aqui no programa. E aí, já enviou o seu vídeo? Não perca tempo, fale com o seu videomaker e participe do maior campeonato de vídeos de skate do Brasil. Para participar do KicksTV Contest 2, seja concorrendo ou votando nos vídeos preferidos, assim como no Best Trick, acesse o site do campeonato ou clique no link da descrição deste vídeo. É isso aí. Fique por dentro de toda a nossa programação do KicksTV aqui em nosso site. São matérias exclusivas sobre diversos assuntos do universo do skate. Assine também o nosso canal KicksTV no YouTube, clicando aqui ao lado. Até a próxima semana com mais informações importantes sobre o KicksTV Contest 2. É isso aí. Apague a luz e pode entrar o comercial aí. Tchau, tchau, tchau.